Fala cientista, estou aqui com o Thelminho Lima, vou deixar aqui umas opções de raspada para você, eu recebi a visita do nosso grande brother, Márcio Barão, ele deixou uma pérola aqui, com isso eu vou deixar mais algumas opções, então fica ligado aí em todos os detalhes, já se inscreve, deixa aqui o joinha e bora trabalhar. Vou empurrar agora a coxa dele de novo, agora eu vou trabalhar nessa manga de carro cruzada, 1, já tirei a base dele para lá, então se eu forçar agora a bola dele puxando, ele vai botar essa mão lá no chão, olha só, eu subo de novo, e agora ele está sem a base desse ombro, então se eu forçar ele vai rolar por aqui, 2 pontinhos de novo, forcei lá a base dele, 1, subi, dominei, vim na bola, calcei o pé dele agora, quando eu forçar ele a botar essa mão no chão, ele vai começar a ceder lá, olha como é que ele já vai cair lá, porque eu vou tirar a base dele, com aquele calço, caí aqui, já tenho 2 pontos, 3 segundinhos, amassei, tirei o gancho, 3 segundos aqui, mais 3 pontos galera, então vamos fazer essa primeira opção, que eu levo mais tempo, mas é muito boa, porque você tem que contar com todas as possibilidades, então se liga, olha, eu sento, troco a pegada para a manga, venho na gola do telão, com isso aqui, eu já posso forçar ele a botar essa mão no chão lá, olha, ele botou a mão no chão, eu vou subir, eu não vou me preocupar em tirar mais a base dele, eu vou subir, olha, vou puxando, ele cedeu a posição, porque eu varri a perna dele, novamente, pegada cruzada, calcanhar dele, empurrei lá, subi, bom, dominei a manga dele, peguei a gola, forcei ele a botar a mão no chão, olha como é que eu vou subindo, levantada técnica, aqui eu já venho varrendo a perna dele, eu posso subir e forçar ele a ceder a posição lá, uma estratégia para você acumular pontos, pegada cruzada, vou empurrar lá de novo, e aí, o barão passou essa mão aqui para a gente, ao invés de eu subir e fazer toda essa troca aqui, ele sobe aqui, galera, e faz uma boa pegada aqui, entrei aqui no joelho do telão, na articulação, vim na minha munheca, essa pegada não pode estar frouxa, tem que ser uma pegada de pressão, e essa mão não pode também estar relaxada, eu forço ela num giro igual da americana, para baixo, essa pegada não vem na munheca não, nesse caso ela vem fazendo uma blindagem aqui da minha outra munheca, eu poderia já começar a trazer o telão e chutar ele com essa perna, eu vou trazer ele para o lado de cá, tá galera, para o lado de lá que tem aquela mão livre, mas eu também posso trabalhar com a reação dele, que ele vai tentar abaixar essa perna e avançar, quando ele avança eu chuto, ele bota a mão lá, e eu giro, subi com ele, cheguei aqui, mesma coisa, tirei o gancho, passei, são mais três pontos, nunca deixem essa mão de bobeira, galera, falo para a turma, ao invés de eu aluno estar aqui, usa essa mão para alguma coisa, faixa, manga, gola, lapela, o que for, você tem que achar alguma coisa, empurrei lá, subo, minha própria munheca, vou trazendo ele, esse gancho de dentro, eu chuto ele para trás, o telão vai botar no lado, subi, caí aqui, até agora, passei, comecei a trazer o telão, e ele sentiu que se eu trouxer ele para cá, eu vou raspar ele, então ele vai pesar um pouco para o lado de cá, botando a mão aqui, aqui, eu ganho dele, se ele não aceitar a posição aqui, eu já cheguei no domínio de costas, elevate the word, strategic for life, e aí pegou ele, se ele não aceitar a posição aqui, este gancho de dentro do HDMI, qual a ela antecerna a posição aqui,